Boa noite. Boa noite. 0 a 0 no tempo regulamentar. 1 a 1 na prorrogação. E a seleção brasileira é eliminada nas quartas de final numa disputa de pênaltis com a Croácia. 2 a 2 no tempo regulamentar. 0 a 0 na prorrogação. E com a vitória sobre a Holanda nos pênaltis, a Argentina vai enfrentar os croatas. Anunciados os nomes de cinco ministros do governo Lula. Fernando Haddad na Fazenda. Rui Costa na Casa Civil. Flávio Dino na Justiça. José Múcio Monteiro na Defesa. E Mauro Vieira nas Relações Exteriores. Em meio minuto no Jornal Nacional. O presidente eleito Lula anunciou hoje os nomes de cinco ministros do futuro governo. E confirmou Fernando Haddad no Ministério da Fazenda. Quatro novos ministros participaram do anúncio ao lado de Lula. Fernando Haddad assumirá o Ministério da Fazenda. Flávio Dino, o da Justiça e Segurança Pública. Rui Costa, a Casa Civil. José Múcio Monteiro, o da Defesa. E Mauro Vieira será o novo ministro das Relações Exteriores. Ele já comandou o Itamaraty no governo Dilma e foi o único que não compareceu hoje. Vieira mora na Croácia, onde é embaixador do Brasil. Fernando Haddad, do PT, é professor da USP, formado em Direito, com mestrado em Economia e doutorado em Filosofia. Foi ministro da Educação nos governos Lula e Dilma. É ex-prefeito de São Paulo e perdeu a disputa pelo governo do Estado nas últimas eleições. O senador eleito Flávio Dino, do PSB, vai assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que a princípio permanece sendo um ministério só. Dino é advogado. Já foi secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil e presidente da Embratur e duas vezes governador do Maranhão. José Múcio Monteiro já foi deputado pelo PTB, foi ministro da Articulação Política de Lula e ministro do Tribunal de Contas da União até o ano passado. O economista Rui Costa, do PT, foi deputado federal pela Bahia e está terminando o segundo mandato como governador do Estado. Ao anunciar os nomes, Lula destacou a qualificação dos novos ministros. Podem ter certeza que nós não temos o direito de não fazermos a coisa correta e de não tratarmos com muito carinho as pessoas mais necessitadas desse país. A esses companheiros que foram anunciados hoje, eu espero que eles passem a trabalhar como jamais trabalharam, porque a tarefa que lhes foi incumbida será sempre mais difícil do que as tarefas que eles já cumpriram. O presidente eleito antecipou o anúncio que estava previsto para a próxima semana. Com isso, a expectativa é facilitar as negociações para a aprovação da PEC do Bolsa Família na Câmara. A proposta já passou pelo Senado. Eu já conversei duas vezes com o presidente Lina, já conversei duas vezes com o presidente Rodrigo Pacheco, e se for preciso, eu conversar dez vezes, eu conversarei dez vezes para que a gente possa fazer aquilo que for melhor para o povo brasileiro no começo do nosso governo. A negociação da PEC também está na mira do futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Hoje, ele fez questão de reafirmar o compromisso com o controle das contas públicas. O tema é considerado fundamental. Haddad disse que tem um histórico de administração responsável. Olha, o investment grade da Prefeitura de São Paulo, foi o primeiro prefeito a conseguir grau de investimento no país. Além do Ministério da Fazenda, a área da Economia terá ainda os Ministérios do Planejamento e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. A Federação Brasileira de Bancos divulgou uma nota sobre a nomeação de Haddad. Disse que ele é um político experiente, afeito ao diálogo, com qualidades reconhecidas e que já assumiu compromisso com o crescimento, a agenda social e a responsabilidade fiscal. A Febraban se colocou à disposição para colaborar. O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou o delegado Andrei Passos como o novo diretor-geral da Polícia Federal. Na PF, há quase 20 anos, Andrei foi chefe da Segurança de Lula durante a campanha eleitoral. Antes, ele comandou a segurança de eventos, como a Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016. Flávio Dino disse que a preocupação do presidente eleito é manter diálogo com policiais e agentes de segurança. Quero consignar aos policiais, suas famílias, todos os profissionais de segurança pública, que o presidente Lula determinou que na transição e também no exercício do governo, nós estejamos muito próximos dos policiais. Não há nenhuma razão para não haver amplo diálogo com todos os profissionais da segurança pública e isso vai ocorrer por determinação do presidente Lula. Associações de trabalhadores na área, como a Associação dos Delegados da Polícia Federal, dos Peritos Criminais Federais e a Associação Nacional dos Policiais Federais, divulgaram notas em apoio à nomeação de Flávio Dino e à indicação de Andrei Passos Rodrigues e em defesa de uma Polícia Federal independente, republicana e de Estado. O futuro ministro da Defesa, José Múcio, também já anunciou indicações para cargos. Disse que seguiu o critério da antiguidade para escolher os comandantes das Forças Armadas. O tenente-brigadeiro do ar, Marcelo Canintes Damasceno, para a Aeronáutica. Na Marinha, o almirante de esquadra, Marcos Sampaio Olsen. No Exército, o general Júlio César de Arruda. E o almirante de esquadra, Renato Rodrigues de Aguiar Freire, para comandar as Forças Armadas. A atitude mostra deferência com a independência militar. Vamos conversar para que tudo seja tranquilo, como se fosse uma passagem de comando, uma mudança de guarda. Tem que apaziguar. Esse é o papel, por exemplo, é a harmonia entre as Forças. No fim do dia, o futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa, deu uma entrevista e voltou a falar sobre a mobilização do governo de transição para a aprovação da PEC do Bolsa Família. Ele disse que a orientação de Lula é para que todos os ministros anunciados hoje trabalhem na negociação com o Congresso. Todo mundo vai trabalhar. Todos os ministros já nomeados ou, eventualmente, tem muita gente que não é ministro, mas que todo mundo está ajudando. É um mutirão a favor do Brasil. Não é a favor do governo atual, não é a favor do Lula. Até porque o que está se resolvendo e dando possibilidade, os dois presidentes que foram candidatos, que foram para o segundo turno, anunciaram, se comprometeram com o povo brasileiro, que seria mantido esses programas. Todo mundo vai trabalhar para o convencimento e a votação como o projeto saiu do Senado. E nós, evidente, ajudaremos nesse sentido. Em novembro, a taxa de inflação diminuiu para 0,41%. Com isso, o índice acumulado em 12 meses caiu para 5,9%, mas ainda acima do teto da meta estabelecida pelo Banco Central. Vamos ver agora como fica o tempo no fim de semana. A Eliana Marques conta para a gente. Oi, Eliana, boa noite. Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner e também para você. O fim de semana vai ser bem quente e em várias capitais. Em Porto Alegre pode fazer 38 graus, mais do que em Teresina e em Campo Grande. Hoje, nessas duas cidades, tem possibilidade de chover, só que, segundo os meteorologistas, é chuva rápida e com pouco volume. Já em Cuiabá tem risco de temporal, enquanto no Rio de Janeiro e em São Paulo a previsão é de sol. As três podem chegar aos 34 graus. Máximas de 33 em Rio Branco, em Manaus, em São Luís, de 32 graus em Belém, em Fortaleza, em Vitória, em Curitiba e em Florianópolis, e de 30 graus em Belo Horizonte, em Salvador e em Goiânia. Em Brasília, os termômetros param nos 26 graus. Deve ser a capital menos quente amanhã. Com chuva a qualquer hora, mas com as pancadas mais intensas a partir da tarde. As instabilidades se espalham por quase todo o Brasil e o tempo fica firme somente do Ceará ao Agreste, de Sergipe, da região dos Lagos, no Rio, até o litoral do Paraná e em grande parte do Rio Grande do Sul. Na fronteira com o Uruguai, volta a chover forte. Assim como no Norte Gaúcho, em parte de Santa Catarina e no Sul do Paraná. Tempestades também estão previstas para essa faixa, que vai da divisa de Minas com a Bahia até o Sul do Pará e grande parte do Centro-Oeste. Além de Cuiabá e de Brasília, Palmas e Goiânia também estão na rota da chuva forte. Um bom fim de semana. Renato e Bonner. Obrigado, Eliana. Para você também. Por decisão da juíza Abí Iliarco Magalhães, da Primeira Vara Federal de Três Rios, o ex-deputado Roberto Jefferson se tornou réu por quatro tentativas de homicídio. Em outubro, Jefferson atacou policiais federais que foram prendê-lo. Segundo a juíza, ele tinha conhecimento do risco de morte dos agentes. Roberto Jefferson também vai responder por crime de resistência qualificada, posse ilegal de arma de uso restrito e posse de três granadas adulteradas. A seguir, o jogo que tirou a seleção brasileira da Copa. O sucesso também é inspiração para quem sonha um dia vestir a camisa da seleção. As escolinhas do país nunca estiveram tão cheias. Quero me tornar uma grande jogadora e defender a seleção nacional. O futebol marroquino do presente quer continuar enchendo de orgulho e esperança quem representa o futuro. Na seleção portuguesa, a liderança em campo vai ser do jogador experiente que nasceu no Brasil. Porque o grande nome do time vai continuar na reserva. O time titular contra Marrocos será o mesmo que venceu a Suíça nas oitavas de final. Cristiano Ronaldo já treinou sorrindo, sabendo que o banco de reservas o aguarda neste sábado. Sem Cristiano Ronaldo, a faixa de capitão fica com o jogador mais velho dessa equipe. Um brasileiro naturalizado com muita história pela seleção portuguesa. Kepler Laverin de Lima Ferreira, o Pepe. O zagueiro nascido em Maceió, não é o primeiro a nascer no Brasil e disputar o Mundial por outro país, mas se tornou, no Catar, o único jogador a fazer isso em quatro edições consecutivas. E precisamente com 39 anos e 283 dias, tornou-se o jogador mais velho a marcar numa partida de mata-mata numa Copa do Mundo. É muito difícil um jogador chegar e fazer o que ele faz com essa idade, mas é só um animal como o Pepe que consegue. Então, é dar os parabéns por isso e eu acho que ele ainda tem mais alguns anos para jogar ainda. Otávio é outro luso-brasileiro titular de Fernando Santos que ainda tem no banco Mateus Nunes, ambos disputando a primeira Copa na carreira. O mesmo banco, onde estará sentado Cristiano Ronaldo, esperando uma chance para voltar ao time e receber a faixa que carrega no braço há 15 anos. Por enquanto, respeitem o capitão Pepe. Amanhã também tem o confronto entre França e Inglaterra com o inglês de 19 anos em campo. Dos 26 convocados da Inglaterra, só um joga fora do país, Jude Bellingham, do Borussia Dortmund da Alemanha. E é também o mais jovem do elenco, apenas 19 anos. O primeiro gol inglês nessa Copa, ele que marcou. No meio de campo, mostra maturidade no papel de maestro e já deu também passe para gol do Jordan Henderson nas oitavas contra o Senegal. Aliás, a média de acerto de passes dele passa de 90%. O desempenho do Jude Bellingham tem sido impressionante desde o começo da carreira. Tanto que o primeiro clube dele, o Birmingham, decidiu aposentar o número que o Bellingham usava, o 22, como uma homenagem e uma forma de inspirar novas gerações. E na seleção, ele também vem correspondendo às expectativas. O técnico da Inglaterra, Garrett Southgate, diz que Jude está se estabelecendo nesse torneio. É um desempenho notável para um jogador tão novo. Misturando a juventude de Bellingham com a experiência de astros como Harry Kane, a Inglaterra tenta passar pela França. Kane diz que é uma construção que vem sendo feita desde a última Copa, quando foram semifinalistas. Ele acha que estão no nível que buscavam e agora querem dar um passo além. O sucesso na Copa vai fazer de Bellingham um dos mais cobiçados na próxima janela de transferências, no início de 2023, com um valor estimado em cerca de um bilhão de reais por uma empresa suíça que analisa dados de futebol. Sorte da torcida inglesa que ganhou o Bellingham de presente. O maior astro da França já não é um adolescente, mas tem só 23 anos. Jogadas erradas dos companheiros de time costumam arrancar do Mbappé bufadas e impacientes. Um patrimônio cultural dos franceses. Mais fácil de aceitar quando o reclamão tem média superior a um gol por jogo na Copa. Já são cinco em quatro partidas. Apesar dos serviços prestados ao futebol, muitas vezes a imprensa mundial é dura com ele. Mas o Lloris, capitão da França, acha que o Mbappé abstrai tudo o que falam dele. Honestamente, ele não precisa prestar atenção. O Mbappé joga futebol, mas poderia ser velocista. Uma característica fundamental para enfrentar a Inglaterra amanhã. O Didier Deschamps acha que a velocidade é quase sempre a chave para vencer partidos assim. Aqui no Qatar, ele virou o primeiro jogador abaixo de 24 anos a fazer nove gols em Copas do Mundo. Nessa estatística, o Mbappé deixou para trás o Eusébio, ídolo de Portugal, e o rei Pelé. Agora, ele vai atrás de marcas de rivais mais próximos. O Lloris disse hoje que os objetivos do Mbappé são bem precisos, seja individualmente, seja do ponto de vista coletivo. Com apenas 11 partidas em Copas, ele já bateu o número de gols do Cristiano Ronaldo, que jogou 21 vezes. Está um atrás do Messi, que tem 24 jogos em mundiais. O Mbappé também está perto de passar a barreira dos seis gols numa Copa. O último a conseguir isso foi o Ronaldo, com oito, no Penta em 2002. Nada além de estar entre os melhores pode fazer esse humor mudar de verdade. A Globo transmite amanhã às 15 para o meio-dia, no horário de Brasília, Marrocos e Portugal, e às 15 para as 4 da tarde, Inglaterra e França. A seguir, a eliminação do Brasil. E a batalha emocionante que levou a Argentina para a semifinal. A derrota para a Croácia na disputa de pênaltis decretou a eliminação do Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo. Toda eliminação em Copa termina assim, expressões tristes e lágrimas no campo e na arquibancada. E sempre perguntamos, por quê? Essa tarde, o Brasil disputou 131 minutos, 90 do tempo normal, outros 30 da prorrogação e mais 11 de acréscimos. Dominou boa parte da partida, mas o primeiro tempo que começou com esse chute de Vini Júnior não foi bom. A Croácia é a atual vice-campeã mundial e conta com vários destaques no futebol europeu. O principal, Modric, camisa 10 que editou o ritmo. Era o jogo mais difícil até aqui. A seleção errava demais na saída de bola e criava pouco no ataque. O quarteto ofensivo, Neymar, Rafinha, Richarlison e Vini Júnior, estava muito bem marcado e pela quarta vez nessa Copa, a seleção foi para o intervalo com um 0 a 0. Que seja o final de uma história, que comece uma outra no segundo tempo. Não foi a história que o torcedor imaginou, mas o time passou a atacar mais, a criar mais oportunidades. Tirou a Croácia do conforto. Quase saiu um gol contra. A bola ia escapando, ele partiu para cima da marcação, olha o cruzamento, olha a chance para o gol. Neymar, em dois passes de Richarlison, teve chances para abrir o placar. O goleiro Livakovic, de 27 anos, começava a aparecer. Foi a chance clara de gol para cima do goleiro. Paquetá também parou no camisão croata, que ia se agigantando para cima dos brasileiros. Paquetá, o goleiro pegou. A essa altura, Antony e Rodrigo já estavam em campo nos lugares de Rafinha e Vini Júnior. As trocas aumentaram o poder ofensivo da seleção. O goleiro salvou mais uma. Mesmo assim, o gol não saía. Tite ainda fez uma terceira mudança, Pedro, na vaga de Richarlison. O que não mudou, foi o 0 a 0. Prorrogação, a segunda seguida da Croácia, que parecia mais cansada. No tempo extra, a pressão do Brasil surtiu efeito no último minuto do primeiro tempo. E surtiu Neymar, escapuliu, bateu, gol, 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 é do Brasil! Neymar é o nome dele! 77 gols pela seleção em jogos oficiais. Para a FIFA, Neymar igualou Pelé como o maior artilheiro do Brasil. Para a CBF, que também considera partidas contra clubes e combinados, Pelé segue no topo, com 95 gols. Faltavam 15 minutos para a seleção seguir para as semifinais. Mas a 4 minutos do fim, o Brasil perdeu uma bola no campo da Croácia e levou um contra-ataque que terminou no gol de Petkovic. Partiu o cruzamento, essa é a bola do jogo! Gol! Da Croácia! Petkovic não marcava um gol pela seleção havia dois anos, 17 jogos de jejum. Esperança nos rostos dos torcedores croatas. angústia nos dos brasileiros. Na fase anterior contra o Japão, a Croácia conquistou a vaga nos pênaltis. O goleiro Livácovic foi o herói. Vlasic fez 1 a 0. Livácovic defendeu a cobrança de Rodrigo. Aí, Rodrigo, respira fundo. Partiu. Pé direito. Partiu. Bateu! Pegou o goleiro. Sai na frente a Croácia. Olha só. Majer, Casemiro, Modric, Pedro e Orsic não deram chances para os goleiros. O placar estava 4 a 2 para a Croácia quando Marquinhos partiu para a cobrança. Vai Marquinhos para a cobrança. Pé direito. Ele contra o goleirão croata. Partiu. Bateu. Perdeu. Cabo. Termina o sonho do Hexa. Termina o sonho do Hexa na cobrança dos pênaltis. Nas últimas cinco copas, incluindo essa de 2022, o Brasil caiu quatro vezes exatamente nessa fase de quartas de final. E aqui no Catar, foi eliminado por um adversário que aprendeu a não desistir nunca. Somando as copas da Rússia e essa, a Croácia disputou cinco prorrogações e quatro disputas de pênaltis. Se classificou em todos. Só perdeu no tempo normal para a França na decisão de 2018. Pela segunda vez consecutiva, a camisa quadriculada estará nas semifinais, entre as quatro melhores seleções do mundo. O Brasil volta para casa mais cedo e terá que esperar até 2026 para tentar de novo. No contato com a imprensa, depois da eliminação, os brasileiros estavam abatidos. Enquanto a maioria ainda chorava, Casimiro foi o primeiro a falar sobre a derrota. A gente fica chateado, principalmente da forma que foi. Estava na nossa mão, escapou ali. E bom, difícil. É um momento difícil. E bom, agora é ter tranquilidade. E bom, vida aqui tem que seguir. O capitão Thiago Silva lamentou como a seleção sofreu o gol de empate. A gente poderia estar um pouco melhor, concentrado, porque a gente não está acostumado a tomar esse tipo de contra-ataque. A gente está sempre muito bem organizado. Acho que a gente desorganizou um pouquinho na segunda bola que a gente perdeu. E aí deu o contra-ataque, que eu acredito que era tudo que eles queriam naquele momento, além da bola aérea. A delegação da seleção brasileira só deixou o estádio mais de duas horas depois do fim da partida. Nem todos os jogadores quiseram dar entrevistas. Mas quem falou com a imprensa contou qual foi o sentimento do elenco dentro do vestiário. É difícil falar nesse momento agora. A cabeça está a milhão, cheia de coisas. Mas a gente conversou, falou coisas que ficaram para a gente de aprendizado. Um grupo muito unido. É um grupo alegre, feliz. Mas hoje não foi um dia de felicidade, sim de tristeza. Não consigo pensar em nada. Só me emociono e choro muito, porque é um sonho que não só eu, todos os atletas tinham. Esse sonho de conquistar o Hexa. Claro que a gente jovem vai ter outras oportunidades, mas é difícil falar agora. O sentimento é de tristeza profunda. Não tem outro sentimento. Qualquer coisa que for falar agora soa talvez como desculpa. Toma um tempo para poder ter uma reflexão bem feita. A única coisa que eu posso dizer é que o futebol não é uma ciência exata. se tivesse um merecedor vencer o jogo seria o Brasil, mas isso não existe. O goleiro Alisson falou sobre a última conversa com o técnico Tite, que está se despedindo do comando da seleção. Ele abriu o coração dele, como ele sempre abre. É um cara que nós somos muito gratos pela vida dele, por tudo que ele fez aqui dentro da seleção. Ele deixou um legado. Todos vão lembrar da era Tite dentro da seleção. Neymar explicou que não pensou em bater o quarto pênalti, que se tornou o último depois do erro de Marquinhos. Eu já estava definido os pênaltis. Se você parar, para ver todas as disputas de pênaltis na minha carreira, sempre bati o quinto. Acho que isso também não mudaria muita coisa. Neymar está na seleção brasileira desde agosto de 2010. Aos 30 anos de idade, acaba de disputar a Copa do Mundo pela terceira vez e não garantiu que vai continuar jogando pelo Brasil. Sinceramente, não sei. Acho que falar agora é ruim, porque a cabeça está quente. Não estou raciocinando direito. Então, falar que é o fim, acho que estaria me precipitando. Mas também não garanto nada. Vamos ver o que acontece daqui para frente. Foi o último jogo da seleção brasileira sob o comando do Tite. Pela segunda vez, nas quartas de final de uma Copa, Tite poderia dar um passo adiante. Desde 20 de junho de 2016, todas as escolhas, todas as ideias de Tite como treinador da seleção tinham que dar resultado naquele momento. Depois de 116 minutos, um lance comprometeu tudo. primeiro nós estávamos em uma ação ofensiva, botando volume, tendo um jogador de retenção na frente. A jogada foi quebrada. Nós conseguimos voltar e fechar a parte central do campo, onde normalmente acontece os cruzamentos, porque eles estavam com dois atacantes. Ela vem para trás, finaliza, desvia e entra em uma única finalização. Tite agora faz companhia à Tele Santana no grupo de treinadores da seleção com duas copas seguidas e nenhum título. Derrota dolorida, porém em paz comigo mesmo. Fim de ciclo. Foram 81 jogos com seis derrotas e 15 empates. A trajetória de Tite na seleção mostra como os números às vezes não explicam o futebol. Um desses 15 empates é o jogo de hoje, uma derrota muito doída. como pesar na balança os 80% de aproveitamento, número raro para um treinador, diante da tristeza em duas copas. Neste momento, o próprio Tite não consegue avaliar. Eu não tenho condição de avaliar todo o trabalho realizado. Eu não tenho nesse momento toda essa grandeza, toda essa plenitude em cima de uma derrota ou de um empate com uma derrota em pernas como aconteceu. Não tenho essa capacidade. Para quem olhasse só para o treinador, nada indicava que esse jogo seria diferente da rotina de vitórias. Os gestos, as palavras, a segurança de sempre, as certezas nas substituições. No intervalo do tempo normal para a prorrogação, um sinal do momento difícil. Um discurso mais exaltado do que de costume à beira do campo. O que se passou dali em diante não é preciso repetir. Vieram os pênaltis e depois da última cobrança foi assim em que mais de seis anos de trabalho chegaram ao fim. Tite cumprimentou o Bremer, abraçou o Daniel Alves, ficou um tempo ainda na área dos reservas só olhando e foi para o túnel se despedindo da seleção sem entrar no gramado e consolar os jogadores. E eu fico sempre um cara mais reservado. Não é na vitória, não é na derrota. Tu viu comemorar alguma vez em outros momentos quando nós vencemos? Não, né? Eu não fiz. Então é um pouquinho do estilo. Mas seguramente eles sabem o quanto eu tenho do trabalho, de estar junto, do comprometimento e do orgulho que eu tenho do trabalho do desenvolvido. Isso pode ter certeza. A despedida do cargo já estava anunciada, mas ela veio nove dias antes do que o Brasil inteiro esperava. Eu entendo absolutamente a dor e entendo absolutamente todas as críticas que possam vir. O Galvão Bueno e o Júnior falaram especialmente para o Jornal Nacional sobre essa última partida do Brasil. Boa noite, William. Boa noite, Renata. Boa noite a todos que acompanham o Jornal Nacional. Todo mundo acostumado a ver a gente com um sorriso mais aberto aqui, né? Está meio difícil hoje. Hoje, como você diz, o gosto amargo está na boca. Principalmente em função do resultado no final do jogo. E como foi, né? É, com circunstâncias que nós tivemos muito mal no primeiro tempo. Melhoramos muito no segundo tempo. Conseguimos fazer um gol em função de toda a dificuldade de furar o bloqueio da Croácia e terminamos tomando um gol de contra-ataque. O próprio Thiago Silva disse, né? Que em nenhum momento da Copa a seleção proporcional ao adversário tomou. Então nós tomamos exatamente no dia do gol do jogo que não podia tomar um gol de contra-ataque. No primeiro tempo não há nem muito no que mostrar. Porque a Croácia também ficou tocando bola, prendendo bola com a posse de bola mas sem arriscar nada. É o que eles queriam. É, o Alisson não fez de uma defesa mesmo. Vamos lembrar que a Croácia foi finalista em 2018. Ela ganhou nos pênaltis nas oitavas de final da Dinamarca nos pênaltis da Rússia nas quartas de final e na prorrogação da Inglaterra. É assim que eles jogam. O segundo tempo a conversa de vestiário deve ter funcionado. Funcionou e muito ainda mais depois que o Rodrigo entrou, né? É, o time começou a pressionar recuperar a posse de bola. Aí a gente podia até aqui mostrar. Teve um lance do militão que o goleiro pegou. Teve um do Paquetá cara a cara que bateu no ombro do goleiro. O goleiro foi um gigante. Duas do Neymar. E duas do Neymar. Então podia ter sido decidido ali. Melhorou. Vai pra prorrogação. Aí o Neymar que tinha batido duas e cinco no goleiro faz uma jogada espetacular de tabela de goleiro com força física vai lá faz o gol acabou. Ou se espera que possa ter acabado. Como a gente brinca a partir daí fura a bola. Deveria ter acontecido isso. Novamente vou dizer o Thiago Silva no final da entrevista ele fala que talvez tenha faltado um pouco de concentração. Talvez não. Certamente. Ainda mais com jogadores tão experientes ali no meio que deveriam de alguma forma procurar fazer com que o jogo ficasse toda a nossa mercê já que a gente tinha obtido a vantagem. Faltando cinco minutos pra acabar a prorrogação ou então se fecha não vai mais lá. O Fred que entrou pra marcar tava na linha de fundo do adversário. O Casimiro teve falta de sorte ao tocar a bola pra trás quando disputou com o Modric. E se ela não pega na ponta do joelho do Marquinhos o outro ele ia fazer a defesa. Seria uma defesa muito fácil. Era mais ou menos muito fácil. Mas são coisas do acaso que surgiram porque a oportunidade foi dada foi dado um espaço que tem jogo que você não pode dar espaço. Ainda mais com um time experiente como esse time da Croácia. Tem outra coisa ele foi pro desespero o treinador. Ele botou dois gigantes lá dentro da área e começou a jogar a bola pra dentro da área esperando e termina o gol saindo numa jogada por baixo de toque de contra-ataque. Aí vamos às alterações. O Rodrigo entrou bem mas talvez o Paquetá não estava bem talvez não fosse melhor ele ter entrado junto com o Neymar pelo meio como ele jogou e deixar o Vini Júnior porque pode decidir num lance. Eu acho que isso só aconteceria se a gente tivesse desvantagem no jogo. Então aí vamos pra atenção de pênalti eles foram melhores. Bom aproveitamento não tem nenhuma dúvida. Mas você fala uma coisa o craque tem que ser o primeiro a bater. É uma teoria que eu acho que tem que acontecer o craque o especialista ele tem que ser o primeiro porque se ele fizer automaticamente ele coloca toda a pressão em cima do adversário. é bom a gente lembrar sempre junto de que tem Copa temos grandes jogos estaremos aqui juntos estamos aí até o dia 18 firme forte até o dia 18 eu me despeço hoje na seleção brasileira em televisão na Globo em Copas do Mundo mas foram aí mais de 50 jogos 53 jogos 94 gols dois títulos mundiais essa vez não deu boa noite. É uma carreira linda do Galvão com a seleção com a Globo e a gente guarda isso no coração teria sido muito melhor ele voltar campeão não deu mas ele entregou um amor que ele tem pela seleção brasileira e pelo futebol e pela Globo e pelo público brasileiro que a gente não tem como esquecer e tem que reverenciar sempre. A adversária da Croácia na semifinal da Copa vai ser a Argentina que disputou com a Holanda uma partida dramática Holanda e Argentina entraram em campo já sabendo que não teriam o Brasil pela frente pela sexta vez se enfrentavam numa Copa e só um poderia seguir em frente um jogo estudado muitas vezes duro que teve recorde de cartões numa Copa do Mundo nada menos que 17 amarelos e um vermelho foram tantos que até quem estava no banco foi advertido o assistente técnico argentino Walter Samuel e o atacante holandês Weghorst então na reserva e que seria personagem importante dessas quartas de final mas só depois de assistir ao craque adversário dar uma arrancada de Messi um passe de Messi para um gol que Messi talvez não fizesse de bico mas foi assim que o lateral Molina bem menos acostumado com a situação concluiu a jogada Molina pela primeira vez a Holanda ficava atrás do placar no torneio e ficaria ainda mais não na cobrança de falta que passou raspando e tirou aquele uuuh da torcida argentina mas quando a Cunha sofreu pênalti Messi bateu com categoria e tranquilidade chegando a 10 gols em copas igualando Batistuta como o maior goleador do país em mundiais a Argentina em nove duelos na história nunca tinha derrotado a Holanda em 90 minutos e não seria hoje que essa escrita acabaria porque a reação laranja veio na reta final aos 37 minutos Weghorst aquele que levou o cartão no banco e tinha entrado no segundo tempo completou de cabeça cruzamento de Bergos no calor do 2 a 1 Paredes fez uma falta dura e ainda chutou a bola nos reservas holandeses contra o sangue quente latino a frieza de uma jogada ensaiada no último dos 10 minutos de acréscimo Koppmeiner deu um passe na medida para Weghorst empatar a Holanda estava viva e resistiu também durante uma prorrogação em que a Argentina teve mais chances de ficar com a vaga até com bola na trave mas não conseguiu o gol da vitória o destino do futebol sul-americano no Catar outra vez na marca do pênalti o zagueirão Van Dijk tomou pouca distância e o goleiro Dibo Martínez pegou lá foi Messi para abrir as cobranças argentinas e repetiu o jeito de bater na bola com muita calma Bergogs também desperdiçou outra bela defesa de Martínez Paredes fez o dele Koppmeiner o da falta ensaiada dessa vez deu uma pancada para o gol a Argentina seguiu 100% com Montiel Weghorst autor dos dois gols da Holanda marcou Enzo Fernandes para fora nova chance para a Holanda De Jong até que Lautaro Martínez criticado pelos gols perdidos contra a Austrália nas oitavas levou a Argentina para a semifinal até agora a Argentina fez três das suas cinco partidas aqui no estádio Lusail na terça-feira estará de volta para enfrentar a Croácia e então quem sabe no dia 18 poder transformar esse lugar numa imensa lâmpada dourada dos sonhos e pelos pés de um gênio dar fim a um jejum que já dura 36 anos depois do jogo Messi disse que a vontade de ser campeão é grande e a esperança não cabe no coração precisávamos dar essa alegria a todos os argentinos porque só um povo que já nasce aprendendo a gritar gol sabe a felicidade que uma vitória assim pode proporcionar o posto de maior artilheiro da história da seleção argentina em copas era o último que faltava na carreira do Lionel Messi é um ritual menos trivial do que parece e não é uma posição de câmera que faz o homem de 1 metro e 69 centímetros parecer altivo é que nesse time da Argentina o maior sempre puxa a fila é a quinta e última copa de Messi em breve o fardo não será mais dele porque sim o futebol é coletivo mas para os nossos vizinhos a reverência à individualidade sempre tem concessão para quem se aproxima do que para eles é Deus e convenhamos para muita gente não é fácil aceitar que ele tenha nascido do outro lado da fronteira em sua simplicidade sofisticada Lionel desmonta linhas de defesa como muitos dos nossos grandes fizeram no passado para a sorte daqueles que hoje o tem como presente ser ordinário ao lado do argentino é uma bênção e ele nem precisa estar sempre de olho para distribuir suas bondades a recíproca nem sempre vale e Messi também não leva jeito para a malandragem ainda que certos movimentos estejam no DNA histórico da escola futebolística em que foi criado o capitão não é exatamente um craque no jogo cenográfico dos argentinos os companheiros sim são mais versados nessa arte e assim o líder recebe de volta a chance perfeita para se descolar dos outros ao desmoronar mais um goleiro o ídolo agora é também o maior artilheiro do país em copas e o talento não inibe outras formas de expressão do sul-americano o drama é um traço cultural que o bom argentino Messi não dispensa a expressão deixar tudo em campo para eles é quase literal e apesar de sempre trabalhar pelo desequilíbrio das partidas às vezes o destino lhe exige mais 30 minutos de suor quando nem isso é o bastante Messi apenas respira a primeira bola para começar a colocar o país entre os 4 melhores do mundo lhe faz questão de guiar assim os outros podem apenas repeti-lo e a felicidade do maestro é também de toda a Argentina a classificação para a semifinal dá Messi a chance de se tornar o jogador com mais partidas na história das copas do mundo contra a Croácia ele vai se igualar ao alemão Lothar Mateus com 25 jogos Messi diz que a cada jogo eles colocam a mesma garra a mesma intensidade e que eles vão atrás querem ser protagonistas se até quem já carrega essa responsabilidade há tanto tempo sente que ainda não é o bastante porque os argentinos iriam duvidar dele Bom amanhã tem mais copa do mundo mas ainda hoje logo mais tem Globo Repórter com uma expedição até o topo da África e na sequência tem central da copa e na sequência